Oi raio sol, suspende a lua, oi o palhaço no meio da rua, hoje tem espetáculo, oito horas da noite, hoje tem lamelaço. Tá vendo não, bicho não, cala a boca, pera aí gente, olha, hoje é o dia do meu casamento, eu vou casar pra não morrer tão certo, eu sou pai solteiro, cocota é minha filha, eu falei cocota quando ela é uma cocotinha, ficou cocotão danado, cocota, qual tu quer aí, fala o meu casamento? Mas que fatta, mas que fatta, fatta o que? Dois, falta é muito, me cair um quilo de arroz que eu comprei tem três meses, já acabou, peste para o meu e o feijão, faz quatro meses que acabou, minha filha eu já me ensinei como é que se prepara feijão, você pega três caroço de feijão, coloca dentro do tabu, de duzentos litros de água e deixa por uma semana que ele incha, cadê de tamanho? E a tripa que eu comprei tem cinco meses, acabou, minha filha, você come tripa demais, olha pessoal, ela come tripa de manhã, tripa de tarde, tripa de noite, ainda dormi com a tripa na mão, tá bom, vou comprar tudo novo, não deixa ninguém entrar aqui não, viu? Olha gente, eu ouço, meu pai é aquele pessoal antigo, sabe? Aquela tradição antiga, me prometeu para casar com uma pessoa que eu nem conheço, ela está chegando, eu venho já dar, vendei aquele que ela passou, eu gosto de andar com ele. Olha, que negócio é esse que eu não estou sabendo que você vai se casar? Eu não vou me casar, quem vai casar, meu pai? Você já contou sobre o nosso namor, ele? Não, ele não sabe. Ele não sabe? Ele não sabe, vai embora. Não, mas agora você vai contar para ele. Não, vai embora. Porque ele é muito bravo. Ele está em um estado, ele vai casar. Mas ele é bravo. E agora vamos esconder aonde? Ele chegou, se esconde. Tudo para mim. Vai, se esconde. A gente está resenha, esconde. Vocês conhecem o corno de longe, né? O corno conhece o outro, está vendo como é que mostra? Ele está aqui, tu não sabe. Isso que é cumprir dinheiro, é que nunca mudou o centavo no cheiro da rua. O que é que tu quer? Vai dizendo logo. Ele quer colocar um barbado fortíssimo. É o barbado, minha filha. É quase novo, vai. O que é o nosso vizinho? O que é que tem? Seu Joaquim. Olha, gente, seu Joaquim é um velho valente, né? É nosso vizinho, é mais solteiro que nem eu. Ele tem o ciúme daquela filha dele, né? Olha, o cara chegou lá, ele pegou um cego a traição, não foi? Ele encontrou um aleijado, não foi? Isso é maneiro. Correu atrás do aleijado, quase que ele pegava o aleijado. Olha, ele foi aí na história dele só de identificado. Não foi de mim, não. Foi. E aí? E aí chegou o namorado dela. Namorada? Namorada, mas ninguém nem sabe o que ela tem namorado. Pau. Só que na hora que o namorado tava lá, aquele negocinho, chegou o pai dela. Não acredito não, pai, mas ela chegou bem na hora. Ela foi em bandido. Ah, cachorra, entra aí no pé, papai. O pai mandou o namorado se esconder. E aí? E aí? Maldiçoado. E aí? E aí mandou o pai entrar, mandou o pai sentar. Ih, bicho, a cachorra, papai. Ninguém disse que ela não sabe nada, papai. Foi nada, papai. Não amaldiçoado, a miséria dele. Pegou o pai, disse, poxa, meu alô. E aí? E aí? E aí? Aí o namorado dela passou, e o pai do povo fez, e ele notou. O negócio desse não acontece na minha casa, né? Vou dizer a seu Joaquim agora. Me solta, me lave, me segura. Me solta, me lave, me segura. Eu vou dizer, me solte. Ai! Ô, seu Joaquim! Seu Joaquim! Ô, meu chão! Papai, tu não quer ver. Tu gosta de jumenta. É melhor! É melhor o meu joaquim. É melhor o seu cachorro do que morrer. É melhor o seu cachorro do que morrer. Ô, cocôta! É melhor o seu cachorro do que morrer. Cocôta, ô, cocôta, minha filha. A minha filha do seu Joaquim deu uma bizaguerra, rapaz. Os convidados estão chegando. Olha aqui, ó. É bom! É bom, não é? Olha pra mim que eu olho pra eles tudo sentado. Olha, que fofo! Baixa a cabeça pra não furar a minha aluna, que é novinha, viu? Oi, papai! O senhor lembra do nosso cachorrinho? Que cachorro? O Tobinho Tobinho Quando eu tinha três anos de idade ele foi embora Oce, o Tobinho foi embora tem 50 anos, isso? Pois, pois ele voltou Ele voltou? Voltou Nós estávamos no estado do Goiás quando o cachorro foi embora Ele acertou em nós aqui em Carnaíba Acertou Não, não acredito não, ele veio cultivando em Topique Cadê ele? Ele está de Basta Meio De Basta Meio Menino? É o Tobinho ficou um tobão danado, meu Deus Será que ele não me reconhece? Vamos lá com ele Para com ele Tobi, Tobinho Esse pitbull virou leste, viu? Hoje, tu viu? É viado, é? Será que ele não me reconhece? Tobi, Tobinho Não mata essa desgraça Tu viu? É que você é ele Para com ele de novo Tobi, Tobinho Esse negócio para ele é o que? É o rabo E ele não era o botão? Não é o botão O treino passou por cima do rabo dele e deixou só o balcal Ele fez uma plástica Foi uma plástica Eu vou comprar uma pluneira para ele Olha que ponto de ouro Vou trazer melhor do que ouro De urina Tá chegando Tá chegando Vai, vai, e chego Ele tá esperando que ele tá casado Ele chegou? Você vai Vai, vai, vai Vai ser um rádio E chego Vai, ligero É pelo seu rádio que não tem morrido O que diabo é isso? É um rádio Eu pensei que era o trio elétrico Isso é um rádio? Meninas Isso tudo é um rádio? Que rádio, Cocota O Javier Aleixo tá com os pés lá de fora da cabine E aí, que mais ainda toca? Toca Onde é que liga? Aqui 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 Acho que eu apertei no erro E aí Está devendo o rádio E aí Volta pra tocar aí Vai Toca a rádio Vai E pica 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 Mas que eu tô da fora do ritmo Bota outra música aí Vai Outra música Nunca vi Ratu de Cobra Nem Coro de Lagatista Coro de Lagatista Esse é nova, viu? Esse radialista é velho É do tempo de Cauê Bota aí, maná Qualquer coisa Manda policial logo aí Que esse rádio aí Mata qualquer um Vamos lá, policial É Carnaíba Atenção vocês de Carnaíba Feche as portas Gente Feche as portas pra quem? Cala a boca Quem tá falando aqui? Sou eu O rádio parou comigo Atenção Feche as portas Porque está solto Um ladrão Em sua cidade Aqui em Carnaíba 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 Eu vou dizer os detalhes desse ladrão Aqui em Carnaíba não tem ladrão Só se vindo e afogado Afogado não tem ladrão Vou dizer os detalhes desse ladrão Ele está com calça Verde e branca Camisa listrada verde e branca também O nome dele é gostosinho ladrão de galinha Não Tu não tem vergonha? Vergonha de quem? Roubando galinha E tu não sabe Se é tudo isso Mudar as pinhas Eu parei de roubar galinha Eu roubo a peruca maior E aí Onde é que eu boto assim Bota aí na notícia dos Estados Unidos Saber notícia do Afeganistão Vai lá Tá sim Leve para a antena Onde é que eu boto aqui? Atrás Achou? Eu já sei por que o rádio não quer pegar A antena está de cabeça para baixo Onde é que bota a antena manual? Atrás Antena manual? O encaixe é certinho Tá só no bocal Bota a roupa na rochadinha Pera aí Vou botar a antena manual Bota a boca Tô empurrando aqui Ele sentiu ali É só emoção Ai doeu Ai doeu Ai 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 Oi Qual a morte? Quem fumou o alto-falante? E agora? Agora não vai escutar mais rádio Onde é o alto-falante? É atrás? Ei, descolou foi tudo E as pilhas? Atrás também Eita, aqui pega umas 10 pilhas Da grande e da grossa Vou comprar as pilhas A gente tem que escutar isso Vai embora Vai embora Ele chegou Amor Já tem O que é que eu vou ser? Vai ficar com a porta Você não tem que escutar? Vai Opa Opa Que diabo é isso? É o santo Não é o rádio? A moria Eu toquei o rádio pelo santo Ô mulher trocadora Viu? Que santo Deixa eu ver isso Santo mago da prédio Olha as canetas dele Olha Deixa eu registrar esse santo Olha Nem meia dele Ô santo pobre Viu? Ô socorro O santo tem cabelo na perna É? É? Pera aí Olha o manto do santo Eita o santo Feito Não tem um santo Não é bonitinho Que esse não? Esse aqui Assusta qualquer altar Viu? Pera aí Olha santo Na moda Eu to me servindo Santo Venha cá Meu fresco Olha Menino Vou correr Vista aí Sem santo Santo de varia , , o que eu tenho aqui? com que eu tenho aqui? concorda? esse santo faz o que mesmo? esse santo é de São Miguelinho ele obra milagres santo obra 10 mil de milagres eu tô precisando aqui mas é aqui não quanto é? tem que dizer aqui São Miguelinho, São Miguelão faz a filha do velho casar ou não? oi, como eles se envergonham também será que ele tá um casaco? ou vou casar ou? São Miguelinho, São Miguelão não faz gostosinho casar ou não? eu tô com forrada nessa desgraça é difícil Quando tem que falar com palavras doces, rocada, doce de leite, rapadinha, mel de engenho, palavras leves, guardaná, pisangô, papel higiênico, balanda que vem do céu, chuva, por isso tempestade, velã, como trovão, trevoada, tripa, bofe, moelha, enraveia rodoviária, bufa, peito, pra vestir, eu não quero casar não, viu, já sei, vou fazer o oratório, deixa eu me dar perdido do sangue, na cabeça, a boca dos corpos ali, um metro e meio, vou fazer o oratório agora, vai embora rapaz, vai embora, vai embora, vai embora, e aí, fobô? É melhor você ir, já tem, você vai ser, oi, oi, minha filha, eu já tô fazendo as coisas, viu, eu já tô, oxe, o que é isso aí? O que? Isso aqui, não tô vendo nada, é, isso aí, é a sua sombra, o que? A sua sombra! Fala-me, Deus! Como eu sou amado! Eu vou morrer! A minha carne é por dentro dos ossos! Eu estou amareteziangulante! Eu estou amareteziangulante! Eu estou amareteziangulante! É a minha sombra? Tudo que eu fizer? Tudo que você fizer! Sombra! Ó meu olho! Ó meu olho! Tudo que eu fizer é a base! Mas não quero você dentro da minha casa! Saia! Saia da minha casa! Saia! Eu não fiz não! Você disse que tudo que eu fizer é a base? Vamos ver se é a minha sombra boa! Au! A Terluíza já chegou do Canadá! A Terluíza já chegou! ду! Eu quero Tchá, eu quero Tchá Essa festa é uma cabela É minha sombra não Vou ver se é minha sombra agora Eu tô cansado não, você entendeu? Ô tio? Pera aí, já pensa que é minha sombra agora 1, 2, 3 e... Ih, isso é minha sombra mesmo 1, 2, 3 e... É minha sombra mesmo 1, 2, 3 e... Cocota! Assombrou o pulo Eu tô com os fome Cocota, tem o que pra comer? Tem galinha de salva Pode trazer, eu tô com fogo Bata não, bata não que o casemiro, bata não Não vai ter minha cabela do ruteiro, viu? Viu? Tá coçando? É, só uma encosta Não tem outra não Toma, toma Traz aí a galinha Cocota Oi? Cadê a galinha? Tá aqui Vão Pro senhor? Pro senhor A panela de pressão Não ficou nem osso Quantas vezes ele disse pra não passar carne no ligo de picadão? Tá bom E a minha o que? É a sombra no prato da sombra Pois o da sombra tem mais galinha do que o meu É, eu tome o pulo É, viu? É, viu? É. É, o pulo senhor também fica lichado A sombra tá com mais fonte do que eu, meu irmão. Essa sombra é barra de bebê, meu irmão. Isso aqui é pra ser da melhor roupa, hein? É fome. A sombra tá... a sombra tá sentada de verdade. A sombra, o que é que eu tenho aí? Eu tomei mais. A sombra, o que é que eu tenho aí? Eu tomei mais. Ai, meu irmão, hein? Papai! Ai! Pegando por ter, viu, ter, viu? Pegando por ter, viu? Ai, meu irmão, hein? Vai desagarrar na coxa da galinha, papi. Vai desagarrar!